Música Olá, o jornal Panorama está no ar e hoje traz em destaque Garantia de creche para a escola é tema de debate na Assembleia Autoridades municipais relatam situação da saúde pública nas cidades Praças de alimentação de shoppings deverão reservar vaga para pessoas com deficiência Seminário discute garantia de pré-escola para crianças de 4 a 5 anos O evento também abordou o aumento na oferta de creches A Comissão de Educação recebeu secretários municipais de todo o Estado Para um debate sobre o cumprimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação O dispositivo determina que até o fim deste ano Todas as crianças de 4 e 5 anos devem estar matriculadas na pré-escola E até 2024, pelo menos 50% das que tem até 3 anos devem estar em creches A importância vem pelo desenvolvimento da criança Porque nós respeitamos, temos uma grande admiração pelo trabalho feito na educação infantil Pela formação integral da criança, que é realizada desde o berçário até os 5 anos Então nós acreditamos num trabalho que é desenvolvido na educação infantil para o desenvolvimento humano O Ministério Público também participou do encontro A promotora de justiça, Fabiola Sequim, destacou o trabalho do órgão na fiscalização do cumprimento da lei O Ministério Público desde 2012 monitora através do censo escolar A oferta de vaga em creche pré-escola, a existência de filas de espera E orienta os municípios quanto ao cumprimento da meta A gente está numa situação confortável Nós temos a pré-escola praticamente universalizada no Estado do Espírito Santo Com mais de 97% de atendimento das crianças de 4 e 5 Resta ainda um número de crianças que precisa de um esforço maior De uma busca ativa dos municípios para que elas sejam localizadas e levadas à escola Isso com a ajuda da sociedade, dos conselhos estelares, das associações de bairro De todas as instituições da sociedade civil para a gente fechar essa meta de universalização A deputada Luzia Toledo comemorou os índices da inserção na educação infantil apresentados no Estado Nós estamos em terceiro lugar no país Então é muito importante dizer isso, que nós estamos atrás só de São Paulo E Santa Catarina a gente está competindo junto Nós estamos praticamente em segundo lugar Então isso é uma vitória Mas educação, eu fico triste quando eu vejo outras pessoas falando de forma diferente Educação é paixão, educação é amor É por isso que você não sabe nem onde que tem uma escola lá em Marechal Floriano E essa escola produz o primeiro lugar a nível nacional É por isso que as nossas duas alunas lá de Santa Leopoldina Ganharam, saíram e voltaram premiadas nacionalmente Por quê? Porque estudaram, porque a professora é boa Mesmo sendo lá do interior, ela se propõe a colocar todo o sentimento, todo o conhecimento Mas com muito amor É isso, educação tem que ter isso Se não, não Eu fui educadora há muito tempo, eu falo isso com experiência própria Fui diretora de escola e a gente provava para o Estado do Espírito Santo Que nós éramos os melhores Nós éramos lá de Mimoso do Sul Nosso colégio é Monsenhor Elias Tomaz Quantas vezes ganhamos o primeiro lugar neste Estado? Por quê? Porque fazíamos com conhecimento, mas fazíamos com muito amor Parlamento realiza a quinta reunião com representantes de municípios capixabas Em pauta, a saúde nos municípios Eu acompanhei o encontro, confira Com o objetivo de discutir a situação da saúde no Espírito Santo A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial com os vereadores do Estado O médico Antônio Wilson Fiorotti, prefeito de Pedro Canário Foi convidado pelo proponente da sessão, deputado Enivaldo dos Anjos Para explicar como identificou um predador do mosquito Aedes aegypti O que pode ajudar a acabar com a dengue, a zika e a chikungunya A gente passou, junto com os agentes de epidemiologia Fazer uma visita para averiguação de focos, vamos dizer, residenciais Estavam nos quintais ou nas caixas d'águas e etc Naquele momento, a gente acabou de entender que havia Um grande, vamos dizer, número de focos do Aedes aegypti E o Culex, com a relação, e o Culex é que não transmite a doença Havia uma diminuição comparado com o trabalho de 2004 Entrando num quintal, vamos dizer assim, de um clube abandonado Havia uma piscina e ao lado a gente averigou logo a 15 metros da piscina Um pneu com aedes aegypti Era de se esperar encontrar a larva e a pulpa do Aedes aegypti Em grande número, dentro da piscina Não encontramos nenhuma larva, nenhuma pulpa de Aedes aegypti na piscina Até que identificamos que isso se chamava, era um predador Esse predador tem nome, tem família, tem gênero A espécie é nova, é uma mutante E a gente passou então, eu passei a estudar Vinculado a uma universidade que é a Ivescã Durante o evento, prefeitos, secretários de saúde e vereadores Fizeram um retrato de como está a situação da saúde em seus municípios Eu já fiz 10 processos seletivos para médicos Quando os médicos chegam no município que vê os salários Não fica até porque eles têm que fazer 40 horas Os salários de Oneiba, de todos os municípios, são baixos E os médicos não querem fazer 40 horas O salário que eu pago hoje para os médicos é 4.500 reais Não tenho como fazer saúde se eu não tenho médico para trabalhar no município Essa é a maior dificuldade em todos os municípios hoje É a dificuldade dos exames que a gente não tem É da regulação de vaga que a gente não tem A gente não consegue transferir um paciente na central De jeito nenhum, muito difícil Então essa é a maior dificuldade Esta é a quinta reunião realizada para debater a realidade enfrentada pelas cidades em áreas básicas O objetivo dos encontros é promover a integração das câmaras municipais Frente ao atual momento econômico e político do Espírito Santo A próxima reunião foi agendada para o dia 2 de junho Quem ficar com o carro parado em concessionária por mais de 15 dias Poderá ter direito a um veículo reserva e sem pagar por isso O benefício é para situações em que houver falta de peça Ou quando a empresa não puder realizar o serviço no tempo adequado A proposta é do deputado Amaro Neto Temos muitas montadoras e muitos veículos Que por causa de um problema de recall Ou um problema mecânico, problema de peça Acaba esse veículo ficando muito tempo na concessionária Na oficina dessa concessionária E o cliente fica a ver navios Fica com o carro parado 20 dias, um mês ou até mais Isso acontece costumeiramente Ainda mais nessas empresas Essas montadoras que ainda não tem a sua fábrica no Brasil Então é um projeto similar que acontece em outros estados E a gente achou por bem trazer aqui para o Espírito Santo Para que a gente possa também para o consumidor capixaba Ter essa condição O veículo tiver um problema, ele ficará parado Se passar do prazo de 15 dias Essa concessionária precisa disponibilizar um carro igual àquele Para que ele possa se locomover Para que ele não fique no prejuízo Aprovada a reserva de mesas e cadeiras Nas praças de alimentação de shoppings Para pessoas com deficiência, idosos e gestantes O deputado Hudson Real é o autor da matéria Hoje nós temos quase 5% da população incluído nessa faixa O deficiente e importador de necessidade especial Se for colocar idosos, chega a quase 15% O que acontece? Não é tornar obrigatório É marcar pelo menos aquela mesa Para aquela pessoa com deficiência, por exemplo Ela vai ficar num shopping andando com dificuldade Ela tem aquele espaço Eu acredito que isso além de aumentar o comércio Vai estimular as pessoas a irem no shopping Ela vai ter certeza Ou qualquer espaço Então é um projeto que as pessoas Para estarem juntas na comunidade Que muitas vezes uma pessoa com essa necessidade Como alguns dizem, necessidade do portador de deficiência Ela fica inibida de sair Então ela vai saber que naquele shopping Naquele local vai ter o espaço Então elas vão estimular a ir naquele local Eu acho que vai ter uma cresce no começo Comunicação no campo Indicações da deputada Raquel Lessa Solicitam a instalação de torres de telefonia móvel Em distritos do interior do estado Telefonia móvel, internet É a comunicação do homem lá do campo Que ele precisa de uma internet Ele precisa de um telefone para se comunicar Para saber quanto está o preço do café Quanto está o preço do feijão Como está o preço da rouba do gado E para ele se comunicar com o mundo Hoje, nada melhor que telefonia móvel e internet Então assim, quando você anda As associações, o interior todo É o que eles mais pedem É telefonia móvel e internet Então assim, o instrumento que nós temos aqui Como deputado é fazer a indicação Para o nosso governador E foi isso que nós fizemos hoje Alguns pedidos para algumas cidades Como Icoporã, Gaguia Branca, São Gabriel Nós temos feito essas indicações Porque são pedidos mesmo De toda a comunidade do interior Transporte gratuito para jovens de baixa renda Esse é o tema do Plenário do Povo de hoje A Agência Nacional de Transportes Terrestres A ANTT publicou no Diário Oficial da União Resolução que regulamenta a gratuidade Para jovens carentes Ao transporte interestadual Rodoviário e ferroviário A concessão do benefício depende de identidade A ser emitida pela Secretaria Nacional da Juventude O jovem precisa comprovar Que não dispõe de recursos para pagar a passagem E você, o que acha da concessão desse benefício? O Plenário do Povo veio às ruas Saber a opinião das pessoas sobre a medida Precisava de uma situação dessa Poder ajudar as pessoas a correr atrás Conseguir um emprego Ou até mesmo visitar um parente distante Que financeiramente não tem condições Eu acho que vai ser uma coisa boa para muita gente É mais uma oportunidade que tem para o pessoal Até mesmo que tem familiares distantes Ou querem fazer alguma coisa Às vezes, até mesmo eu conheço Como eu trabalho no ramo da construção civil Eu tenho profissionais que não tem como Vim até às vezes o serviço Para fazer uma entrevista de emprego Por falta de uma passagem De alguma coisa do tipo A maioria dos jovens hoje não tem a oportunidade Pelo menos essa gratuidade Para eles estarem indo e vindo É um direito de todos Muitas vezes a gente precisa em algum lugar Resolver alguma coisa Ou precisa ir para visitar um parente Qualquer coisa assim E às vezes a pessoa não tem dinheiro Não pode Aí o jovem que é carente Ele vai tirar de onde? Para se transportar Então eu acho sim Acho muito ótimo E fico feliz Por hoje é só Mas você pode continuar acompanhando As notícias da Assembleia Legislativa No site da casa E nas redes sociais Obrigada pela audiência de sempre E até o nosso próximo encontro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho